Os faróis de luz, os lembretes do lar dos faróis de luz são apresentados ao vivo na internet, transcritos e publicados aqui, a cada mês. Aviso, as seguintes canalizações foram transmitidas ao vivo no virtual Light Broadcast e podem ser ouvidas como originalmente gravadas. Abaixo está uma versão editada da mesma canalização destinada à impressão. Estas foram editadas com a supervisão e aprovação do grupo. Espero que vocês gostem delas. Steve Rother Saudações, queridos. Eu sou o guardião do tempo. Houve um momento agora, onde nós tivemos que decidir quem estaria chegando e eu dei um passo à frente, pois esta é a minha área de especialização. Às vezes chegamos como coletivo também, mas eu sou o guardião do tempo e eu venho neste dia para conversar com vocês sobre o tempo. Há tantas coisas acontecendo em seu planeta agora. Gostaríamos de começar a conscientizá-los para que vocês possam ver o que está acontecendo, em vez de estarem envolvidos no caos. Esse tipo de energia pode literalmente afastá-los daquilo em que vocês estão trabalhando, porque vocês vieram para cá. É mais importante que vocês se lembrem quem vocês são e das sementes que vocês plantaram na Terra. O tempo é crítico, então vamos falar por um momento sobre o tempo. Vou manter isto muito básico para que vocês entendam os conceitos do que estou falando. A ilusão do tempo linear. Muito simples. Na primeira dimensão coletiva, vocês estão todos em unidade. Não há separação, então não há necessidade de tempo. O tempo marca a ilusão do jogo. É criado pelo lado esquerdo do seu cérebro porque o lado esquerdo do cérebro não faz mais do que marcar o tempo. Ele requer todas as suas experiências e tudo o que vocês percebem. Em seguida, coloca-os em uma pequena caixa com uma data sobre ela. Na verdade um registro de horário. É assim que vocês integram e vivem suas vidas através desse tempo linear de passado, presente e futuro. Bem, como vocês devem saber, o passado é apenas memória. Podemos dizer-lhes isso porque muitos de vocês mudaram essas lembranças conscientemente, para se libertarem de muitas das restrições do seu passado. Nós até lhes demos essa modalidade com que trabalhar. Porque é muito apropriado que vocês saiam das restrições causadas pelo seu passado. O futuro é um sonho, é uma esperança, uma possibilidade, mas não é real, nem é o passado, que é muito difícil para muitos de vocês entenderem. Vocês querem ver um lugar perfeito onde possam encontrar suas verdades perfeitas. No entanto, como vocês estão começando a perceber, a verdade é de certo modo subjetiva, especialmente nestes tempos. Essa é a energia com a qual vocês estão se esforçando, brincando, experimentando, vendo o que funciona para vocês no mais elevado estado de tudo o que vocês são agora na quinta dimensão. Então, vamos falar sobre esse processo. Vocês têm passado, presente e futuro. Desses três, há apenas um que é real e esse é o momento do agora. Muitos de vocês meditam. Muitos de vocês oram. Praticam yoga e exercícios para limpar a mente. Tudo isso os está colocando no momento do agora, o único dos três aspectos que é real. Se vocês desejam ir ao passado, vocês devem fazê-lo a partir do momento atual. Se vocês desejam se projetar no futuro, vocês devem fazê-lo a partir do momento do agora. Agora, vocês normalmente tendem a esconder suas dificuldades em seu passado, enquanto projetam as suas esperanças e sonhos no futuro. Pensem nisso por um momento. Respirem um pouco comigo. Deixem os seus olhos se fecharem por um momento, e mudem a sua energia para cerca de três semanas para o futuro. Vocês podem sentir essa energia. Tirem um instantâneo da energia do que é. Abram os olhos. Voltem ao momento do agora e façam uma profunda respiração de limpeza bom. Agora, mais uma vez. Fechem os olhos. Deixem-nos levá-los três semanas para o seu passado. Como se sentem? Em qual deles se sentiu melhor? Abram os seus olhos novamente. Queridos, é exatamente disso que estamos falando. O medo pode apenas viver no futuro. Também pode ser útil saber que o medo só vive no futuro. Vocês não têm medo neste momento? Só têm medo do que poderá acontecer a seguir. Não é possível projetar o medo no momento do agora. Vocês podem estar com raiva ou chateados, mas não se pode ter medo se eles estão ancorados no momento do agora. Na verdade, o medo é uma projeção que só pode viver no futuro. Então, tenham isso em mente. Queridos, da mesma forma, vocês não têm medo do seu passado. Ele já aconteceu. Não é possível gostar do seu passado. Mas a única maneira de sustentar o medo é ter medo de que se possa repetir a experiência no futuro. Vocês não estão realmente com medo do momento presente porque vocês estão seguros aqui, agora. Não importa o que vocês estejam experienciando, mesmo que estejam com dor. Sintam-se seguros agora. Se vocês se perceberem projetando, significa que vocês saíram do momento do agora. Este é exatamente um dos primeiros passos que ensinamos. Voltem ao momento do agora e saibam que não importa o que aconteça no futuro. Vocês estão seguros agora. Vocês podem respirar. De fato, muito do nosso trabalho com vocês visa ajudá-los a ancorá-los nesse momento do agora em todas as oportunidades. Isso lhes traz os maiores potenciais de experimentar toda a vida. Essa é uma parte importante da tríade em que o tempo tridimensional é dividido. Você é Deus na primeira dimensão igual à unidade ou não-tempo. Agora vamos ver as outras dimensões. Quando falamos sobre a primeira dimensão coletiva, isto é o que vocês realmente chamam de Deus. Quando estão no lar, queridos, vocês não estão separados. Vocês têm personalidades individuais. Sim, mas não estão separados. Vocês são todos parte um do outro. Coletivamente, você é Deus. Pode ser difícil de entender, mas cada um de vocês carrega o todo de Deus dentro de vocês. Mas vocês expressam apenas uma personalidade específica. Isso é o que chamamos de personalidade central. Da mesma forma que seu dedo indicador tem uma personalidade bem diferente da do seu polegar. Mas eles estão conectados e fazem parte da mesma mão e corpo. Se o dedo indicador quiser se conectar com o polegar, tudo que ele faz é pensar e isto acontece. O polegar aparece instantaneamente. Seu indicador começa a ressoar com a assinatura de vibração do seu polegar e eles se juntam como se fossem magneticamente atraídos. Assim é com quem vocês pensam quando estão em casa. Queridos, não há segredos no lar. Porque todos vocês são parte uns dos outros. Não é possível manter segredos um do outro, nem vocês. A perspectiva do espírito. Quando vocês estão no lar, as experiências negativas que vocês tiveram enquanto estavam na terra, ou em qualquer outro jogo, são compartilhadas com o coletivo como um distintivo orgulhoso. Isto é visto de forma bem diferente do que vocês veem na terra porque vocês o superaram de alguma forma. Vocês passaram por isso, o que lhes deu uma força e um entendimento que vocês compartilharam com todas as outras partes de tudo o que é. Na primeira dimensão, não há tempo porque não há separação. No lar, na primeira dimensão, tudo está no momento do agora. Como não há tempo nem separação, o passado, o presente e o futuro estão juntos como um só. A segunda dimensão, tempo dobrado. A segunda dimensão é um lugar pelo qual vocês viajaram. Vocês não ficaram lá, mas tiveram que passar pela segunda dimensão para pousar na terceira. Na segunda dimensão vocês ganharam polaridade, dualidade. Era necessário que vocês tivessem a experiência de fingir que estão separados do todo. Vocês veem as coisas como acima, abaixo, bem, mal, certo ou errado. Todos os opostos que lhes deram o contraste. Na segunda dimensão, o tempo é dobrado, proporcionando contraste ao seu jogo de separação. O tempo dobrado é o que acontece quando vocês pegam o momento do agora e lhe dão contraste. É aqui que vocês começam a marcação do tempo. São apenas duas dimensões, então é o momento do agora ou diferente do momento do agora. Na segunda dimensão, vocês têm um tempo de segunda dimensão, então vocês começam a experimentar a divisão de si mesmos a partir do todo. É quando vocês são marcados com essa dualidade que vocês carregam. Vocês até carregam representações disso em seu próprio ser físico. Vocês têm dois olhos, dois braços, duas pernas e possuem muitas dessas representações do todo nessa energia. Terceira dimensão igual a tempo linear. Agora vocês aterrissam na terceira dimensão, em que vocês estiveram desde que a família de Elzã corou na Terra. Na terceira dimensão vocês têm três dimensões de tempo. Com o tempo linear e naquele lugar, vocês têm a ilusão de que há um passado, presente e futuro pela primeira vez. Vocês não apenas podem experimentar o momento do agora, o que vocês também podem experimentar na segunda dimensão, mas também podem lembrar do seu passado e projetá-lo em seu futuro. É quase como se vocês já dominassem o tempo. Com essa mestria, vocês estão tendo uma experiência completa em um jogo de fingir estar separado na Terra. Seu espírito está tendo uma variedade de experiências no jogo. Quando sua vida chegar ao fim, vocês trarão todas essas experiências para o lar. Então, vocês têm a oportunidade de avaliar com quais vocês terminaram e quais vocês desejam trazer para a sua próxima vida. Então, em algum momento, vocês compartilharão todas as suas experiências com todas as outras partes de Deus. Isto é o que nos referimos como sendo o lar. Todos aprendem com o que vocês chamam de seus erros. Também dizemos que há uma piada sobre isso no lar. Queridos, digamos que durante sua encarnação vocês tenham um grande inimigo. Vocês simplesmente estão completamente em desacordo com essa pessoa, não importa o que vocês tentem. Vocês não podem nem estar na mesma sala ou na mesma energia que ele. Quando vocês chegam no lar, vocês se encontram e se dão tapinhas nas costas, dizendo, Ou, não foi maravilhoso, não conseguimos lembrar o contrato que fizemos. Obrigado por jogar essa parte comigo. Isso me ajudou a me reexaminar. Ajudou-me a dar um passo à frente e aprender por incrível que pareça. Essas experiências de medo e emoções negativas baseadas no medo são de grande interesse para as outras partes de Deus. Porque no lar essas coisas não existem. Então, esta é uma oportunidade para aprender com toda a experiência em todas as onze dimensões do espaço e tempo. Deus é infinito. Então Deus pode fazer qualquer coisa, exceto ver a si mesmo. Essa é a razão para esses jogos de fingir estar separados em primeiro lugar. Então, aqui vocês estão na terceira dimensão do que chamamos de dimensionalidade coletiva. As dimensões coletivas são a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta dimensões do tempo-espaço. Há algum tempo, a humanidade começou a mudar todo o jogo para dimensões mais elevadas. Esta é a intenção de todos os jogos em todos os lugares, mesmo que nenhum tenha conseguido isso até agora. A quarta dimensão igual a tempo circular. Vocês podem estar cientes de que cerca de quarenta anos atrás a humanidade começou a se mover muito suavemente para a quarta dimensão, que tem atributos diferentes. Vocês começaram a ver coisas que vocês não podiam ver antes. Vocês começaram a ter percepções que não tinham antes. Vocês viram o que aconteceu no planeta. Até há quarenta anos, havia inúmeras pessoas que poderiam trazer espíritos do lar e ancorar essa luz. No começo da humanidade, havia relativamente poucos que podiam canalizar o espírito. Hoje existem literalmente centenas de milhares dessas pessoas que vocês chamam de canais em seu planeta. Todas oferecendo uma voz um pouco diferente. Dizemos que muitos deles nem sequer sabem que são canais. Albert Einstein foi um canal. Assim como Nikola Tesla, Beethoven, Picasso, Copérnico, Davinci e mais. Todos trouxeram canalizações que foram dadas mesmo em face da resistência daqueles que resistiram à mudança. Há muitos seres neste planeta que recebem informação e aprendem a confiar nela, a transmiti-la e a expressá-la mesmo diante daqueles que não desejam ouvi-la. Esses canalizadores eram poucos e distantes até há quarenta anos. Hoje isso está se abrindo muito. Isso tem muito a ver com o fato de vocês terem começado a passar para a quarta dimensão, a maioria dos quais aconteceu de trinta e cinco a quarenta anos atrás. A quarta dimensão não é um lugar para se viver, mas sim um espaço para se locomover para obter impressões. Começa o processo de mudança rápida, que agora levou a uma reação de conservadorismo aparecendo globalmente. Na quarta dimensão vocês têm um interessante arranjo de tempo. Há pouco tempo muitos de seus professores começaram a falar sobre o tempo sendo circular, e na quarta dimensão o tempo é experimentado dessa maneira. Agora ele pode ser percebido como um círculo. Como isso funciona? É muito simples. Se vocês pegarem qualquer ponto do círculo, terão a oportunidade de experimentar algo em sua vida. No tempo circular vocês imprimem o círculo com uma experiência. Se vocês completaram a experiência e a dominaram, ela deixa o círculo. Se não, essa mesma experiência retornará de forma diferente à medida que o círculo do tempo gira. Se vocês são bem-sucedidos ou não, realmente não importa. Não se trata de julgamento e não tem nada a ver com bom, ruim, certo ou errado. Novamente, na quarta dimensão, vocês podem começar a perder essa dualidade. No entanto, é muito difícil fazer isso porque vocês sempre tentaram encontrar sua verdade, regras, vida e leus. Vocês tentaram escrever suas verdades especificamente para que pudessem dar a volta e ensiná-las àqueles que seguiram atrás de vocês. No entanto, aqui vocês estão começando a entender que realmente não existe certo ou errado. Nesse sentido, a quarta dimensão tem uma percepção completamente diferente. Alguns ainda se apegam às velhas realidades tridimensionais. Enquanto muitos seres não entraram intencionalmente na quarta dimensão, outros sentem como se tivessem sido empurrados para algo que não escolheram. Os seres humanos resistem à mudança. Um pouco da resistência tem a ver com o grande medo causado pela mudança. Muitos até se revoltaram contra a mudança, mantendo suas antigas verdades mesmo quando todas as evidências mostram o contrário. Infelizmente, suas notícias são preenchidas com isto diariamente, em todos os lugares que vocês olham. Na quarta dimensão, o tempo agora é um círculo e isso também significa que vocês podem ver que tudo é repetido. Nós pegamos esse tempo linear e o envolvemos em um círculo. Se vocês estão em um ponto na linha do tempo e concluíram uma experiência, então ela tende a desaparecer. Se houver algo residual dentro de seu ser que não está claro ou estabelecido, estando no tempo circular, vocês repetirão a experiência novamente. Isso também significa que vocês podem voltar à sua história e eliminar muitos desses padrões que permanecem em suas vidas repetidamente. O tempo circular na quarta dimensão é algo com que todos vocês têm a oportunidade de serem marcados. Quinta dimensão igual a tempo em espiral. A maior parte de vocês que assistiram e lêem isto passou claramente por isto. Vocês aterrissaram na quinta dimensão e estão tentando resolver isto, tentando fazer com que funcione. Bem, na quinta dimensão, o tempo está tanto alinhado quanto no círculo. É uma espiral e as coisas no tempo em espiral são bem diferentes. Ou, vocês estão acostumados a viver na terceira dimensão, até o seu próprio cérebro funciona de maneira linear, um pensamento de cada vez. Quando vocês têm o tempo em espiral, não importa onde vocês estejam na linha do tempo, vocês podem olhar para outra coisa. Vocês podem tomar atalhos para esclarecer as coisas no seu passado com mais facilidade. Ao pular de lado, vocês notarão oportunidades que nunca viram antes. Vocês podem até viajar no tempo, particularmente com aqueles que assistem e lêem isto agora. Quase 90% de vocês viajam no tempo. Vocês voltaram para estar aqui neste momento, não apenas para observar e assistir, mas para fazer a diferença, para trazer a sua energia e insights. Agora que vocês estão aqui, vocês se lembram deles, não? Nem sempre em sua cabeça, mas vocês se lembram deles em seu coração. Essa é a chave para onde vocês estão indo, o tempo e pensamento em espiral. A vida em espiral agora combina a energia da terceira e quarta dimensões, para trazer a vocês este lindo movimento à frente com uma nova perspectiva. As experiências ainda se repetem, como acontece no tempo circular. Vocês ainda têm oportunidades de esclarecer coisas que vocês não haviam esclarecido antes. No entanto, torna-se mais fácil porque vocês podem girar na espiral e ver o que vocês fizeram da última vez que estiveram aí. Isso lhes permite que também eliminem muitas coisas, indo e voltando de uma maneira totalmente diferente. Estes são os elementos em que estaremos trabalhando enquanto mudamos para os corpos morfogênicos, levando-os ao próximo passo de sua existência aqui no planeta Terra. Isto é para aqueles que desejam ficar e assistir algumas das coisas bonitas que irão acontecer. Aqueles que querem fazer parte de uma das maiores mudanças que já ocorreram em qualquer lugar. Há algum tempo, estivemos falando que todos os olhos estão no planeta Terra. É muito mais do que isso. Vocês estão abrindo a porta para criar uma luz totalmente nova de uma maneira nova, e isso nunca foi feito antes nesse nível. Vocês podem ancorar a sua luz e fazer a diferença aqui e agora na espiral do tempo. Da próxima vez que isso acontecer, vocês olharão para trás e dirão, eu sei que trabalhei nisso, eu me lembro disso. Vocês saberão exatamente o que está por vir. Assim o medo será intensamente reduzido. Vocês terão a oportunidade de dar um passo à frente, de se prepararem e até mesmo aguardarem com alegria cada momento do futuro. Quando o tempo em espiral e o pensamento são dominados, o medo não tem lugar para se esconder. E quando o medo não existe mais, vocês não podem ser manipulados. Vocês começam a se tornar parte do todo, mesmo que estejam na quinta dimensão e começam a se reconectar com os corações ao seu redor. É muito parecido com o que vocês fizeram nos dias da Lemúria. Está voltando, queridos? Os corações abertos da Terra estão se manifestando. Agora vamos ver como vocês trabalham com isso. Convidamos vocês neste lugar na Terra neste exato momento. Seu espaço foi reservado. Vocês estão agora sentados na cadeira. Saibam em cada parte de si mesmos que vocês estão aqui com um propósito, com uma resposta perfeita, enquanto se movem pelo espaço-tempo em espiral. Aproveitem o passeio. Queridos, eu sou o guardião do tempo. Espavo, saudações do lar. Queridos, eu sou o cientista do coração e venho hoje para compartilhar mais com vocês sobre o aspecto do espaço-tempo em espiral. Como o guardião do tempo mencionou, o tempo em espiral oferece diferentes perspectivas e vários pontos de percepção. Por causa disso, vocês podem pular de um nível para o outro. Isso não é possível com o tempo linear ou até com o tempo circular. Quando vocês começarem a descobrir o espaço-tempo em espiral, descobrirão que coisas novas são possíveis. Não está acontecendo apenas com aqueles que estão no topo da evolução, mas com todos. Porque o coletivo atingiu agora a quinta dimensão. Claro, a maioria das pessoas não tem ideia sobre isso. Embora elas possam sentir algo diferente, elas ainda acordam e vestem seus eus de terceira dimensão. Elas seguem as regras tridimensionais, que nem sempre funcionam da mesma maneira agora. No espaço-tempo em espiral, todos estão começando a ver as coisas de maneira diferente. Então, o espaço-tempo em espiral sempre existe. Sim, não é o espaço-tempo que mudou aqui. Queridos, são seres humanos que mudaram. Os espíritos que fingem ser humanos agora atingiram um nível de vibração onde vocês podem perceber o espaço-tempo em espiral que sempre esteve aí. Com esta nova percepção, vocês podem começar a sair da densidade do jogo. Vocês estarão mudando suas próprias habilidades em seu corpo físico. Com o tempo, vocês perderão densidade. Nos próximos 40 anos, haverá uma transição inteira e completa entre todos os seres humanos que escolherem participar. Vocês ainda são o planeta do livre-arbítrio. Então haverá alguns que escolherão não fazer isso por um motivo ou outro. Entretanto, aqueles que desejarem se mover para corpos de vibração mais elevada, irão prolongar sua vida substancialmente e vocês também não terão a densidade. À medida que a Terra passar por suas mudanças, vocês estarão em uma posição diferente para observar e participar desse novo jogo que está se formando no planeta Terra agora. Tudo isto está ocorrendo agora e, nos próximos 10 anos, haverá a oportunidade de entrar no que chamamos de corpo morfogênico. Esse é o primeiro estágio desse processo evolutivo. Isso inclui compreender o espaço-tempo em espiral, o pensamento em espiral, a vida na espiral, a melhor maneira de fazer uso disso. Há também um processo interessante que queremos informar a todos para que vocês sejam avisados. Vocês não são os únicos que estão experimentando o espaço-tempo em espiral. Há pessoas e empresas que estiveram atentas a esse tipo de coisa, para que pudessem usá-lo para seus propósitos de avanço pessoal. O que acontece é que vocês podem ver a frente e para trás muito melhor do que antes. Existem muitos seres, queridos, que desejam usar isto para seu próprio progresso e propósitos. Como resultado, agora no planeta Terra vocês têm o que chamariam de golpes acontecendo mais do que nunca. O que queremos dizer? Com um golpe, pode ser algo que vocês recebam em seu e-mail informando que a Microsoft está tentando entrar em contato com vocês porque vocês têm um vírus em seu computador. Ou, talvez alguém ligue para vocês e diga que o imposto de renda está tentando entrar em contato com vocês. Então vocês precisam ligar para esse número de telefone para evitar serem processados. Existem todos os tipos de coisas que estão acontecendo neste planeta, como nunca antes. Por favor, sejam cuidadosos, queridos, e estejam atentos a estes, pois no espaço-tempo em espiral é mais fácil de se enganar. Muitas coisas estão acontecendo porque vocês não têm controle sobre a internet como antes. Isso pode estar mudando em algum momento também. As pessoas que introduziram uma rede mundial de computadores também estão trabalhando em um novo nível que funciona através do protocolo de confiança e não podem ser controladas da maneira que a sua internet pode ser hoje. O pensamento em espiral também está sendo usado por aqueles que desejam motivá-los ou controlá-los. Tudo o que pedimos é que vocês simplesmente se tornem conscientes do momento do agora, como o seu coração se sente neste exato momento. Isso irá mantê-los a salvo de todos aqueles que desejam usar o tempo e espaço em espiral e os processos em espiral para influenciá-los. Vocês estão experimentando mais coisas neste planeta do que nunca. Por exemplo, as pessoas que, muitas vezes, mentem e depois repetem suas mentiras até que sejam acreditadas estão usando o tempo em espiral. Aqueles intencionalmente fora da integridade. Em muito pouco tempo, os humanos evoluirão ao ponto de não tolerarem mais as mentiras. Eles simplesmente exigirão que as pessoas se tornem mais integradas. A integridade desempenha um papel enorme nisso. Mesmo que vocês saiam do tempo circular para o espaço-tempo em espiral, aqueles que estão fora de integridade irão se manifestar. É um processo interessante. Já mencionamos isso antes. Quando canalizamos o livro Psicologia Espiritual através do Guardião, aqueles que estão fora de integridade tendem a se colocar em lugares onde todos possam vê-los. Vocês gostam de assisti-los? Alguns são até mesmo o que vocês chamam de atores. Mas eles não são as pessoas que eles estão fingindo ser. Eles estão fora de integridade intencionalmente. Vocês gostam de observá-los quando eles fazem isso. Vocês irão colocá-los em lugares onde vocês possam vê-los o tempo todo. Não que eles sejam pessoas más. Mas eles estão atuando. Vocês gostam de assistir. O que é fascinante para nós. Vocês até mesmo os julgam sobre como atuam bem. Em seguida, dão prêmios para a melhor atuação. Achamos isso absolutamente fascinante de assistir. No entanto, no espaço e tempo em espiral isto pode ser usado contra vocês. Especialmente no começo. Então, estamos lhes pedindo que se tornem mais conscientes. Sejam um pouco céticos. Observem tudo. Absorvam tudo. Não percam e nem virem as costas para nada. Porque a vida é muito curta para isso. Nós simplesmente pedimos que vocês se tornem mais conscientes. Até mesmo um pouco mais sábios. Para reconhecer que o espaço-tempo em espiral está aqui. É diferente e há até pessoas que começarão a usá-lo contra vocês. Tornem-se conscientes do que vocês chamam de fraudes em seu planeta. Pois elas estão crescendo em número e intensidade. As classes médias em muitos lugares do mundo que não viram avanços em sua renda por muito tempo. Propagam muitos desses golpes. As pessoas estão tentando trazer dinheiro de qualquer maneira que puderem. Por favor, não os julguem, mas estejam cientes deles. E não os alimentem por sua ignorância. Não há pessoas más. Eles são seres humanos como vocês. Alguns deles estão com medo e outros são gananciosos. Alguns deles estão simplesmente procurando por atalhos. No tempo e espaço em espiral. É mais fácil encontrar esses atalhos do que nunca. Então, isso é um pouco de um conto preventivo que estamos compartilhando. Estejam cientes de que, ao passar para o próximo nível, haverá muitos que desejarão colocar as mãos em seu bolso ou motivá-los a fazer coisas por medo. Sejam cautelosos, fiquem atentos e estejam na luz. É minha maior honra trazer isso para vocês em um ponto da sua evolução onde vocês possam ouvir. Vocês estão fazendo coisas notáveis em seu planeta e estamos incrivelmente orgulhosos de cada um de vocês. Então, continuem com um bom trabalho. Como o guardião do tempo diria. Bem feito, queridos. Tratem-se com respeito. Cuidem uns dos outros e jogo em bem juntos. Eu sou o cientista do coração e desejo a todos vocês. Espavo, o grupo. Apoio 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 Obrigado.